Nós, na verdade, desde a data de ontem, né, o professor Davi Mello está aqui no nosso município trazendo essa formação aos nossos servidores, aos gestores e servidores. E isso é sobre a nova lei de licitações, que ela será cobrada a partir do dia 31 de março do ano que vem e uma das exigências dela é a formação a todos os servidores, tendo em vista as mudanças que irão ocorrer. E nós, como gestão, aqui já agradecendo o secretário de administração, o Hugo, né, que organizou para que o professor viesse aqui na nossa cidade, que é assim que a gente consegue que todos tenham essa formação ao mesmo tempo do que está se deslocando para outro município para fazer essa formação. O professor Davi Mello é um especialista na área, ele já esteve aqui no ano passado, nós também já fizemos uma formação ano passado aqui e agora retornou. Então, ele está desde a data de ontem e vai ficar até amanhã. Então, são várias fases do procedimento aí, da parte de compras, né, e licitação, que gera todo o município. Agora, vale ressaltar também que a prefeitura sempre está investindo, tanto em treinamento, como em formações dos profissionais públicos do nosso município, né? Bom dia, Cadu. Isso mesmo. Hoje mesmo, a prefeitura só o exercício de 2022, nós já investimos cerca de 40 mil reais em treinamentos com servidores públicos, né? E para nós é um ganho muito grande trazer o professor até o município, né? Tendo em vista que nós temos já em torno de 40 funcionários aqui fazendo o treinamento e esse deslocamento deles teria um custo muito alto para o município. Então, a vinda do professor traz uma economicidade ao município. Esse curso é referente à lei 14.133 de 2021, no qual o exercício de 2023, a partir do dia 31 de março, precisa ser aplicada essa nova lei. E a lei determina que os servidores precisam ser qualificados. Então, nós já demos um passo adiantado, né? E já estamos qualificando os servidores. O curso, ele fala sobre fiscalização de contratos, elaboração de termos de referência. Isso vai auxiliar muito as secretarias nas aquisições de produtos, né? E equipamentos. Então, é isso. Os servidores só têm a ganhar com esse curso também, quanto os servidores, como toda a população, que nós conseguimos comprar os produtos com mais qualidade e isso retorna para a população. Como o Hugo falou, acaba que todo mundo ganha, né? E principalmente a gestão. Como é englobado com o conjunto de pessoas, quanto mais pessoas treinadas específicas para aquele ramo, é melhor para a prefeitura, né, Luiz? Sim, sim, com certeza, né? Nós precisamos qualificá-los, né? Para que a... Eu sempre falo, né? Que uma secretaria, ela não faz nada sozinha. É um conjunto, né? Tanto a Secretaria de Obras, ela precisa da administração, precisa da Secretaria de Finanças, que é o fim. Então, assim, é um conjunto e esse conjunto precisa estar junto. Então, essa formação é muito importante. Então, todos aqui juntos, fazendo a formação, eles tiram as dúvidas, né? Que o dia a dia ali, quem está ali efetivamente fazendo o serviço, fazendo um termo de referência, montando um pregão, realizando o pregão, tem as dúvidas frequentemente. Então, assim, acaba que eles, junto com o professor, estão aprendendo, tirando as suas dúvidas para o dia a dia. E aí, quem tem a ganhar é toda a população, né? Porque são das mãos deles, né, que tudo acontece.